Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu rio é tão feliz contigo Meu melhor, me faz por meu amor É a gente cantar, é a gente cansar A gente não precisa passar É a gente cantar, é a gente cantar A nossa perfeitação Seus olhos, meu braço Me riam, tem processo de liberação Seus pés me abrem o caminho Eu me grito, eu me sinto só Você é assim, não sou eu pra mim Você é assim Você é assim, não sou eu pra mim Você é assim Você é assim, não sou eu pra mim Eu sou assim, não sou eu pra mim Você é assim, não sou eu pra mim Eu sou eu para mim Eu sou eu pra mim E eu fui gravostic Ou eu pra mim É a gente cantar, é a gente cansar A gente não precisa passar Eu sou eu pra mim Eu sei a quem não fala Agora eu sou eu pra mim Você é assim, não sou eu pra mim Pois você é assim, não sou eu pra mim Amém. Amém.